Rodada NBA! Rodada NBA! Começando! Lembra que você fazia esse barulhinho? Por quê? Porque eu tava pesquisando vídeos anteriores pra falar sobre hoje. Quase, hein? Estamos quase, meu Deus! Tá quase saindo! Segue aqui, vai! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Segue o nosso Instagram aqui! Segue o de todo mundo! Segue aqui que vai sair esse Harden! Tá quase! Tá bem perto! Tá pertinho! Tá pertinho! Provavelmente assim, ó. Acabou as finais. Além de vocês ganharem o prêmio de ter assistido as finais, você ganha um 3. Parque maravilhoso! Poucas saudades! De vocês que eu estava por quê? Eu queria ter vindo aqui no último. Porque todo mundo falou que eu arreguei. Eu não arreguei não, irmão. Não arreguei nada. Eu não arrego. Não tem como... Como é que eu ia arregar sendo que o Golden State e o Clube nós estamos na fina? Como é que eu ia arregar? Não tem como eu arregar. Então eu estou aqui para falar o primeiro jogo. Que jogo sensacional! Que jogo maravilhoso! Cara de final! Excelente! Com polêmica! Com treta! Com bola decidida no final! Com cagada! Putz grilo! Foi o prato cheio para quem queria assistir a final! Vamos lá! Vamos começar então! Golden State e Clube! Não preciso ficar falando agora sim, Carolina? Não! Não preciso! Porque todo mundo sabe o que é Golden State e Clube! Primeiro jogo na casa do Golden State e todo mundo achava o quê? Que Golden State ia chegar tranquilaço em casa! Ia dar um passeio em Clube! Mas não contavam com um cara chamado Lebron James! Aquele cara que você não pode duvidar dele a nenhum instante! Que ele vai aparecer e ele vai fazer todo o diferencial! E Godala! Não foi escalado para esse jogo ainda! Não sabemos quando o Godala volta! Pode ser que nem jogue essas finais! E Kevin Love retornou! Que era uma peça fundamental para o Cleveland! Tanto que foi o segundo maior pontuador do Cleveland na partida! Jogo pau a pau no primeiro quarto! O pau a pau e todo mundo falou assim! Esse jogo tá interessante hein! Jogo pau a pau terminando empatado ali no primeiro quarto! Foi pro segundo quarto! O Cleveland abriu 10 pontos de diferença! Abriu 11 até! Teve uma hora que tava 51 a 40 para o Cleveland! E aí eu dei uma olhadinha para a TV e falei assim! Hum! Tudo bem! Ainda tem o primeiro quarto! Segundo quarto! Golden State! Quarto e quarto! Então tô tranquilo! Eu acho que tem o terceiro quarto! Beleza! Mas faltando 5 minutos para o final do jogo! Golden State antecipou o terceiro quarto! Ativou e terminou o jogo empatado! Com uma bola no estouro do cronômetro para empatar no final do segundo quarto! Do Stephen Curry! Stephen Curry jogou muito essa partida! Então você tem duas pessoas que a gente pode falar dessa partida! Uma se chama Lebron James! A outra se chama Stephen Curry! Início do terceiro quarto! O quarto do Golden State! O quarto que ninguém sabe o que acontece! O Golden State volta para destruir! Destruiu? Não! Não destruiu! O jogo ficou pau a pau! Caramba! Esse jogo tá demais! É assim que a gente gosta! O jogo é sensacional! Só para você ter uma ideia! Antes de eu ir para os finalmentes! Vamos falar de um negócio importante! Lebron James fez nada mais nada menos que 51 pontos! 8 assistências e 8 rebotes! 51 pontos no primeiro jogo da final! O que eu posso esperar desse cara nos próximos jogos? Ele não tá de brincadeira não! Mas ele não tá de brincadeira! Contra o Indiana ele não tá de brincadeira! Quando começou o início com o Indiana! O cara já pegou duas séries de 7 jogos! Você tem noção o que é isso? O Toronto! Vou te falar que o Toronto foi o que salvou ele! Porque o Toronto deu uma relaxada nele! Para se fazer um 4x0! Um repouso! E ele voltou para 7 jogos contra o Boston! Existe o Everaldo Marques! Não sei se você conhece o Everaldo Marques! Quem não conhece o Everaldo Marques é um saco de vacilo! Falando nisso hoje tem prêmio saco de vacilo! Em 1969 Jerry West foi o MVP das finais! E ele não ganhou a final Carolina! Ele perdeu em 7 jogos! Ele fez 53 pontos em um dos jogos! Desde 1969 isso não acontece! Será que dessa vez vai acontecer de novo? Um MVP sem ganhar a final? E amanhã fica chateado! Ele merece né? Ele merece! Ele merece! E eu acho que ele tem muito potencial! Porque o time do Golden State tá um time bem distribuído! Então o Klay Thompson! Kevin Durant! Steph Curry e Drummond Green! Então é bem distribuído! E tem um cara só em Cleveland! Que destrói! Beleza! Vamos voltar para o jogo! Último quarto começou! Último quarto! Pau! Pau! Jogo aqui! Jogo lá! Jogo aqui! Jogo lá! Entramos no minuto final! Jogo empatado demais! Cleveland abriu 2 pontos de diferença! Rotando 30 segundos para o fim! Kevin Durant atacou para empatar o jogo! Falta de ataque do LeBron James! Jogo lá! Jogo lá! Jogo lá! Jogo lá! Jogo lá! Jogo lá! 2016. Primeiro jogo de Cleveland e Golden State nas finais. Estava o Guilherme Giovanoni, Bruno Lohansi, Eduardo Agra comigo. Golden State perdeu numa bola final que o Kevin Durant sofreu uma falta. As pessoas acharam que foi falta, as pessoas acharam que não. A gente comentou sobre isso e a gente não discutiu em nenhum momento se isso influenciou ou não no resultado da partida. Ponto. Vamos voltar agora para o jogo atual. Kevin Durant fez a falta de ataque. Os árbitros foram olhar, analisaram o lance. E voltaram atrás e deram a falta do LeBron James. Opinião, Bruno? Foi falta. Os árbitros marcam muitas dessas faltas de ataque. É normal. Foi falta. Se influenciou no resultado da partida ou não? Influenciou sim. Influenciou um pouco. Mas eu não posso tirar o mérito que o Cleveland teve a oportunidade de ganhar a partida no final. Falta para o Kevin Durant. Dois lances livres. Ele cobrou. Jogo pau a pau no finalzinho. Golden State ganhando por um ponto de diferença. Cleveland foi para o ataque. Falta no George Hill. Falta no 4 segundos do fim. George Hill pegou o primeiro lance livre. Acertou! George Hill foi para o segundo lance livre. O que você tem que fazer? Se você está no jogo 1, numa final de conferência, na casa do adversário, para você ganhar o mando de jogo, sabendo que esse adversário é muito difícil de você ganhar, porque ele tem 4 All-Stars Games jogando. E influenciado por um juiz também. O que você tem que fazer, Carolina? Não, você tem que acertar o segundo lance livre primeiro. Mas estava na cara dele. Estava estampado a cara de nervosismo dele. Ele errou o segundo lance livre. Beleza! O jogo estava empatado. E aí, o que aconteceu? Eu já imaginei que quando ele errasse, o Golden State ia pegar, ia pedir tempo para tentar atacar. Mas não foi isso que aconteceu. O lance muito rápido em questão de segundos, em questão de milésimos aconteceu. O Jerry Smith pegou a bola e eu falei, caralho, agora o Jerry Smith vai lançar, vai passar para o LeBron, o Jerry Smith saiu correndo para trás e... O que aconteceu? Jerry Smith, o que aconteceu com você, Jerry Smith? Não dá para entender. Não dá para compreender o que você fez nessa final. Não dá. Sério, ele pegou a bola, ele podia ter cavado uma falta, ele podia ter tentado arremessar, ele podia ter passado a bola para o LeBron James que estava sozinho para arremessar uma de 3. Ele tinha várias oportunidades e ele resolveu voltar e bater bola. O LeBron James, meu Deus do céu, eu fiquei com muita dó do LeBron James nesse jogo. O LeBron James desesperado, apontando para ele. A cesta é lá, caralho! A cesta está lá! E ele aqui, ó. E aí ele olha e aí ele vê que o jogo está empatado. Então, eu não sei o que ele pensou, eu sei que há 4 segundos do fim, se você não sabe quanto está a porra do resultado do jogo, num lance livre seu, Mano, é desesperador pelo LeBron James. E quando eles vão para o banco, é desesperador que você olha o LeBron James, o LeBron James está assim, ó, no banco. O que eu estou fazendo com a minha vida? É aquele momento que ele fala, o que aconteceu? Aquele momento que você fala, mano, eu já fiz mais de 40 pontos nessa partida, o que eu faço para ganhar? Tipo, sou eu mesmo. Tipo, eu acho que nessa hora, eu acho que ele conscientizou e falou assim, sou eu. Se não sou eu para resolver isso aqui, ninguém vai resolver isso aqui. Porque, é sério, é deprimente para o cara ter vindo 51 pontos e ter perdido dessa maneira. É frustrante. É frustrante. Mas se eu fosse para o Golden State, que não é um segredo para ninguém, eu fico chateada. É frustrante. Ele merecia ganhar esse jogo. Ele merecia, ele merecia muito ganhar esse jogo. É frustrante. E aí foi uma prorrogação, prorrogação, e o Cleveland entrou apático na prorrogação. Depois de uma cagada dessa, o Cleveland nem apareceu na prorrogação. E aí era o prato cheio para o Golden State. Draymond Green acertou a bola de 3, Kirsten acertou a bola de 3, aí virou o prato cheio. Aí não teve como, aí acabou o jogo. Golden State levou esta partida, jogo 1. No finalzinho teve uma treta, Shaw Livingston foi lá, Tristan Thompson bateu no Shaw Livingston. Aí o Tristan Thompson tacou a bola na cara do Jamal Green. Eles tentaram ainda fazer uma briguinha no final, o Curry e Thompson discutiram com o LeBron. Estava um negócio assim, mas foi mais que uma tensão do jogo mesmo da final. E eu falo assim, prêmio saco de vacilo para J.R. Smith. Parabéns. Muita gente veio querer discutir sobre aquele lance. Mas eu vou falar aqui, J.R. Smith, primeiro quarto, 7 pontos. Resto do jogo, 3 pontos, 1 de 7. Então isso aqui, explica muito porque o Cleveland não ganhou o jogo. O Cleveland é muito dependente do LeBron, ainda sofreu, realmente foi um pouco, realmente foi influenciado na parte da arbitragem, e ainda aconteceu isso com o J.R. Smith, não tenho o que falar. É isso. 1 a 0 para o Golden State. Eu não sei como o Cleveland vem para esse segundo jogo, o Cleveland tem que ganhar para pegar o mando, e tem que ganhar os dois jogos em casa, para estar na briga. A princípio, eu nem vim aqui falar no último rodado, mas a princípio eu achava que iria ser um 4 a 1 para o Golden State. Mas, não sei. Eu acho que depois dessa demonstração do LeBron, eu acho que ele está disposto a dar o máximo de si nos próximos seis jogos. E dar o máximo mesmo. Morrer pelo time se for preciso. Ele está lá para fazer isso. Duas coisinhas finais que eu quero falar, Carolina. Primeiro, para você que é torcedor do Cleveland, e para você que é hater do Golden State, entenda, de uma vez por todas, que esse é o canal de zoeira. Você aponta o seu time. Perdeu. Se foi influenciado ou não pela arbitragem, não é a gente que influencia isso. Entenda de uma vez. Não é a gente que influencia. A gente recebeu mensagem de gente falando que ia se desescrever do canal. Não sei porquê, mas vai se desescrever do canal e se desescreve. Então, se você está achando que a gente está influenciando o jogo. A gente postou um meme de zoeira do Jerry Smith e teve gente achando que a gente estava falando da arbitragem, que é o que todo mundo está falando, é esse lance do Jerry Smith. E teve gente que comentou que ia se desescrever do nosso canal, se desescrever porque o Schwartz está chato demais. Eu acho que deveria se desescrever, né? Você me acha. Por quê? Respeito a sua opinião, porque nem todo mundo vai gostar de tudo, mas não faz muito sentido. Mas ok. Detalhezinho final, posso falar porque Jerry Smith foi o protagonista dessa final. Ele conseguiu tirar todo o brilhantismo do LeBron para ser o protagonista desse primeiro jogo. Ele ainda teve a audácia de me falar, que ele achou que o LeBron James ia pedir tempo. Fala a verdade, né, Lininha? É mais fácil você chegar e falar assim, errei mesmo. Caguei, falhei, mal, my bad. Como é que fala em espanhol? Lo Siento. Lo Siento. É... Halil Manel, no Egito, que agora está aprendendo muita coisa do Egito por causa do Mohamed Salah. É isso. Esse foi o dado da NBA. Jerry Smith me lembrou muito, nesse jogo 1, me lembrou muito um goleiro da Champions. Fiquei chateado também, pelo mesmo motivo. O que está acontecendo nos esportes nesse exato momento? Tenho até medo dessa Copa do Mundo. Tenho até um pouco de receio. Com tanta falha acontecendo em jogo crucial, tanto na NBA, na Champions League acontecendo em jogos cruciais, que destroem a final, o espetáculo, eu tenho até medo do que está por vir nesta Copa do Mundo. Então é... Salve para o Marcos Underline Dex, que é Marcos, torcedor do Rockets. Rockets. Salve para Davidine12. Salve para Otávio.RTixeira. Me desculpe, me perdoe se eu esqueci de você, que são muitos salves, então eu vou falando ao longo da vida. Um salve para GS Nooguer, um salve para Underline JMNDS, Luiz LK Underline, Jeffs Underline JCA, Pedro Silva 0412 de Campinas, Adriano Luiz Elias 11 e Renan Flores 12. Muito obrigado por você que achou a zero e você manda salve. Compartilha e comente com a gente. Discuta, aproveite, se divirta com as finais. Não fique estressadinho com vocês estressadinho, tá? Ouviu? Amamos vocês para sempre. Amamos todos vocês, nosso coração. Não existe clubismo aqui, existe um pouco de imparcialidade. Não, agora sério, falando sério, eu quero fechar isso eu dar, falando assim, eu trouxe para o Golden State, mas é por isso que eu vou ser imparcial aqui, que eu não vou falar que os filhas da puta jogam bem para caralho. O que acontece? O David jogou para caralho, mas vocês perderam, aceitem isso. Isso não tem nada a ver com comigo. Eles não perderam porque eu trouxe para o Golden State. Vocês precisam entender, isso é isso, isso é real. Tá? Um beijo no coração de vocês. A gente não é Rede Globo também, né? A gente não é Rede Globo. A gente não é obrigado a dar notícias. Não, a gente não é obrigado a dar notícias. A gente não é obrigado aqui a querer mostrar lance por lance, exato, se foi voto, se não foi. Pelo amor de Deus, a gente foi falta, acabou. É isso. Acabou. É isso. Um beijo. Um beijo para vocês. Um beijo. Amamos.